De todas as horas, pra você que tá no restaurante, mandando ver, forrando o tal estômago, colocando aquele alarme luta pra dentro, hein? É pra dentro, como diz o outro. O balanço geral desta segunda-feira, o primeiro balanço geral da semana, 13 de fevereiro de 2014, está no ar. E nós vamos falar, entre tantos outros assuntos, o tema principal do programa de hoje não poderia ser outro. A greve dos rodoviários que entrou no oitavo dia, pra tentar diminuir, minimizar os transtornos dos passageiros, do povo que sofre pra danar. O pessoal que depende dos ônibus tá lascado, hein? A prefeitura aqui da capital autorizou as vans escolares a transportar os trabalhadores, ou seja, os passageiros, né? Que estão lotando as paradas, principalmente no período da manhã e no final da tarde e começo de noite. Mas será que essa medida emergencial está dando conta do recado? E onde você pode pegar essas vans escolares? Quais as linhas que estão atendendo? Os motoristas das vans estão atendendo quais linhas? É isso que você vai saber logo após o intervalo comercial, tá? É rapidão, eu volto já já, porque o balanço geral tá que tá. Vamos dar uma piscada na Freeway, não? Quer dar uma piscada aí? Cadê as imagens da Freeway? Olha como é que tá a pista sentido litoral Porto Alegre, hein? Trânsito intenso na BR-290. Nossa queridíssima Freeway. Muita gente deixou o litoral hoje pela manhã. Quanto? Olha, 64 veículos passam por minuto pelo pedágio de gravata aí. A Polícia Rodoviária Federal registrou 34 acidentes neste final de semana, sendo 23 feridos e infelizmente 3 mortos, tá? Agora, me fala uma coisa, eu estou sentindo falta de uma pessoa aqui, porque pra mim é uma pessoa. Vem, Jamanta! Vem, Jamanta! Cadê a Jamanta? Isso! Peraí. Abre a porta aí, Jamanta! Abre a porta aí! Atenção! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta!